Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu estarei tentando imitar a maquiagem da Mari Maria e uma das YouTube minha favorita é a Mari ela ensina muito bem maquiagem, eu amo os vídeos dela ela é super simples e autoastral e agora eu vou tentar imitar a make da Mari que vai ser um desafio para mim mas antes eu quero convidar você que é novo aqui e não é inscrito ainda, inscrever-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos não se esquece de deixar aí o seu like gente, a make da Mari que eu vou tentar reproduzir é essa que está aparecendo aqui na tela e agora eu vou tirar essa minha maquiagem vou voltar aqui de cara lavada para tentar reproduzir essa make bom gente, agora eu voltei de cara lavada tirei toda a maquiagem e eu percebi que a Mari aplicou ou foi base ou corretivo aqui nessa região aqui dos olhos e sobrancelhas mas como eu não tenho corretivo eu vou utilizar a base para substituir e eu vou espalhar com a esponjinha bom gente, agora eu vou espalhando com leves batidinhas gente, eu não sei fazer maquiagem eu acho que a minha base vai acabar todinha nesse vídeo de make agora eu vou aplicar aqui em cima das sobrancelhas eu estou toda atrapalhada nessa make bom, eu percebi que a Mari já começou o vídeo assim com essa área aqui mais clara eu acho que ela aplicou ou foi corretivo ou base mas eu estou tentando aqui reproduzir do mesmo jeito gente, ela começa aplicando a sombra bem rosa mas eu não tenho eu vou fazer a misturinha aqui de um rosinho mais clarinho com a vermelha para ver se chega perto do tom da sombra que ela utilizou nesse tutorial gente, já está bem rosa eu acho que é porque na imagem do vídeo vai sair muito clarinho porque eu estou usando a luz do dia não tenho a softbox mas a cor da sombra está um rosa bem forte e mais um vídeo pode sair mais clarinho e agora eu venho aplicando a sombra roxa ela aplica, gente, assim tipo, com uma leve esbatida e vem esfumando no canto depois de aplicar a sombra vermelha ela aplica o glitter eu não tenho glitter mas eu vou colocar uma sombra em 3D de cor rosa para substituir o glitter e agora com a sombra azul escuro eu venho aplicando aqui embaixo na linha d'água e ela finaliza fazendo um super reboco eu vou tentar aqui fazer, gente só que eu vou economizar na base pálida, parecendo um fantasma eu não tenho um contorno mas eu vou tentar fazer o contorno com a sombra bom, gente, agora com esse pincel aqui médio eu vou fazer o contorno dessa maquiagem gente, eu não acertei na cor da base essa base é muito clara mas eu vou finalizar a maquiagem assim bom, gente, o resultado foi esse não ficou igualzinho a make da Mari mas eu tentei reproduzir e pra mim, tentar imitar a make da Mari é um desafio porque ela sempre arrasa ela faz makes maravilhosas e essa make que eu escolhi para tentar reproduzir hoje foi a make que ela postou o vídeo no Insta de makes inspirado na cor do esmalte dela e eu amei e se vocês querem mais vídeos assim não se esqueça de comentar aqui embaixo o vídeo de hoje foi esse um beijão e até o próximo vídeo tchau